Em relação ao coronavírus, à doença COVID-19, nós temos um tema que temos que colocar na mesa, o preconceito. Não é razoável que a gente não encare apenas como uma doença, uma doença que merece cuidados, e isso nós já conhecemos bem, mas com o uso de máscara, com a higiene, com o distanciamento adequado, nós temos a obrigação de dar todo o apoio, de dar carinho, através do celular, através de iPad ou computador, quem tiver, através do respeito ao distanciamento, nós temos que dar a assistência necessária às pessoas. Na fase que estejam com COVID, em alguns casos é possível o tratamento em casa, e assim a gente ter um cuidado com o vizinho, com o colega do trabalho, essas pessoas precisam de muito amor. Da nossa parte, no Piauí, nós vamos evitar o preconceito, nós vamos erradicar o preconceito, e mais do que isso, é amor, é carinho, é respeito, é apoio. É assim que vamos tratar cada irmão e cada irmã.